Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo brasileiro quer localizar um grupo de brasileiros que desapareceu ao deixar as Bahamas com destino aos Estados Unidos. Vamos conversar com a repórter Thaisa Dias, lá do Palácio Planalto, que tem as informações para a gente sobre esse assunto. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. No dia 15 de novembro, a Embaixada Brasileira em Nassau, nas Bahamas, recebeu um comunicado de familiares de brasileiros que viajaram para o país e informando a perda de contato com esses parentes desde o dia 6 de novembro. Esses brasileiros estariam tentando uma travessia marítima das Bahamas para os Estados Unidos. Desde então, o governo brasileiro trabalha para encontrá-los. O Ministério das Relações Exteriores informou imediatamente a Polícia Federal, as autoridades migratórias, policiais e as guardas costeiras barramenses e norte-americanas e trabalha em conjunto com os dois países. Até o momento, não há informações sobre esses cidadãos desaparecidos ou sobre a embarcação que supostamente os levaria até os Estados Unidos. O Itamaraty segue em contato permanente com as autoridades das Bahamas e dos Estados Unidos e também com os familiares desses brasileiros desaparecidos que procuraram auxílio. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações. Vamos torcer que esses brasileiros sejam encontrados. E mais de 800 municípios de nove estados brasileiros são atendidos pela Operação Carro-Pipa, um programa do governo federal que leva água à população do semiárido nordestino que sofre com a seca. É o que vai mostrar agora para a gente os repórteres João Pedro Neto e Alexandre Silva. Uma estiagem que tem demorado a passar. Já são anos que a chuva rareia no sertão nordestino. E a seca castiga quem vive por lá. Aqui está com muito tempo, rapaz. Aqui choveu para o cava tirar a legume, está com tempo. É muito difícil, a dificuldade é grande. A situação está feia para nós e para os bichos. É muita dificuldade que o cava enfrenta, né? A seca é velha conhecida do Arthur e Maria Socorro, que vivem na área rural de Salgueiro, interior de Pernambuco. Sem chuva, a água chega aqui de outra forma e é aguardada com ansiedade. A água para nós é vida, né? Porque aqui, quando chega um carro-pipa, a gente já fica alegre. A operação carro-pipa atende cidades em situação de emergência ou calamidade pública, reconhecida pelo governo federal por conta da seca. A quantidade de municípios atendidos varia, mas pode chegar perto de 900 em todo o país. Hoje em dia, se aproxima de 4 milhões o número de pessoas que têm acesso à água potável, para consumo humano, dessa forma. A água do carro-pipa é só para a gente usar, só para beber, escovar os dentes e cozinhar. Para o carro-pipa chegar até aqui e garantir a água por até um mês, o trabalho é grande. Antes de sair ao destino, é feito o controle da qualidade e a checagem de quem vai receber a água. Depois, o caminhão percorre um caminho longo, cerca de 70 quilômetros de onde foi captada no Rio São Francisco, já na fronteira com a Bahia. A operação atende hoje 827 municípios em nove estados no semiárido. Mais de 7 mil caminhões-pipa contratados. No ano passado, o investimento foi de 900 milhões de reais. O trabalho é coordenado pelo Exército Brasileiro e envolve milhares de militares. A importância é muito grande, tendo em vista que você sabe que nós estamos em um terreno muito árido, seco, que é o sertão nordestino. E temos diversas comunidades que não são assistidas por água de saneamento tratado. Daqui você vai fazer entrega hoje aonde? Fazer no sítio Canoa dos Freitas. O pipeiro, filho da terra, conhece o valor que transporta no veículo. Chegar na comunidade com um caminhão d'água é a mesma coisa que chegar com ouro hoje em dia, né? Porque a água está difícil. E para garantir o abastecimento e a segurança das famílias no semiárido, essa água precisa ter onde ficar. Para isso, uma outra solução. A cisterna é uma tecnologia social, simples, de baixo custo, mas de grande importância para quem sofre com as estiagens regularmente. Esses reservatórios, com capacidade para 16 mil litros, permitem acumular a água das poucas chuvas que caem aqui na região, ou que vêm dos caminhões pipa. Uma ferramenta importante para melhorar a convivência dos sertanejos com a seca no semiárido nordestino. Antes, dona Antônia lembra, garantir a água em casa era mais difícil. Aí, para beber, sabe o que é que nós fazia? O menino trabalhava na rua, aí pegava a motinha dele e ia para a rua. Toda vez que vinha, trazia um balde d'água para beber. Depois que fez aquela cisterna ali, fez essa daqui, ô meu Deus, ameorou demais. A gente não tinha essa tecnologia anteriormente. E hoje a gente tem onde armazenar água, a água fica lá, fresquinha, ponta para o consumo. As cisternas se multiplicaram nos últimos anos e são vistas por todo o semiárido. Já são mais de 1 milhão e 200 mil entregues e construídas pelo governo federal desde 2003, para consumo humano e para a produção. A água, não só para a gente beber, mas a água também para que o produtor, para que a trabalhadora rural possa ter renda, para se rentabilizar. E este é um programa que o governo deu a determinação de ampliar a questão orçamentária para o ano de 2017. Mais de 6 milhões de brasileiros foram beneficiados com essas e outras tecnologias de abastecimento. Se a seca tem sido rigorosa, as condições mudaram. Nessa casa de 7 pessoas, a convivência com a estiagem melhorou. Antigamente a gente tinha esses tamborzinhos de 200 litros. Aí só tinha um ou dois, aí enchei e pronto. Só dava para dois dias, no dia não tinha mais nada não. E agora passa até de dois meses a água na cisterna. E é uma benção muito grande essa cisterna que foi feita, por causa que se não fosse essa cisterna, a gente também não tinha em que botar não. A vida mudou? Mudou demais, mudou. Mudou. Será que vai mudar mais? Será que ainda vai mudar mais? E olha, daqui a pouco vão ser anunciados mais investimentos para acabar com a seca. Os recursos vão para Alagoas, Ceará, Pernambuco e Paraíba. O presidente Michel Temer participa da cerimônia e você acompanha ao vivo aqui na NBR. Nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.